E aí moleque, tô de volta neguinho, tá ligado? Sou coelho e aí não nego sua atividade, não falho na missão Sou coelho e aí não nego sua atividade, meu punk é pesadão Quando cai a noite, minha roupa continua o baile Sou mestre de cerimônia, sou portavoz da minha comunidade Não canto em papagoresia, o meu tráfico é plural Um minuto de alegria, todo na página policial Ninguém disse que ostenta, ao julho aqui pra salões Os moradores são material, os moradores matam o elefante Tem sangue escorrendo na escada, tô cansado de chorar Eu só canto consciente, quando eu tenho um dia o futebol santa Sou coelho e aí não nego sua atividade, não falho na missão Sou coelho e aí não nego sua atividade, meu punk é pesadão Sou coelho e aí não nego sua atividade, não falho na missão Sou coelho e aí não nego sua atividade, meu punk é pesadão Tá vivendo de ilusão, tá no mundo de calor A molecada tá crescendo e a ele não acrescentou Muito diz e não dá nada, isso pra ele já é normal Moleque que fugiu da escola, hoje tá na página policial Tá vivendo de ilusão, tá no mundo de calor A molecada tá crescendo e a ele não acrescentou Muito diz e não dá nada, isso pra ele já é normal Moleque que fugiu da escola, hoje tá na página policial Sou correria e não nego sua atividade, não falho da missão Sou correria e não nego sua atividade, meu bonde é pesadão Sou correria e não nego sua atividade, não falho da missão Sou correria e não nego sua atividade, meu bonde é pesadão Meu funk é pesadão Meu funk é pesadão